Aí pessoal, o meu café da manhã, só mostrando pra vocês o nosso café da manhã. A água já tá lá na cuscuzera, né? Agora eu vou fazer o meu cuscuz. Eu vou colocando a água aos poucos pra dar uma umedecida, né? Eu não gosto dele com muita água, deixar ficar. Aí eu vou colocando aos poucos e a minha cuscuzera já tá lá no fogo. Eu coloco a minha frigorra. E vou pôr o ovo. Vou pôr o rinho frito, pessoal. Agora pessoal, eu vou mexer o meu ovo, que eu gosto de ovo assim, né? Como é que fica? Vou pôr o sal. Vamos conferir o cuscuz. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do meu cotidiano, do meu dia a dia. Nossa realidade, né? Espero que vocês gostem do vídeo. E assistam o vídeo até o final, pessoal. Nessa semana passada eu não gravei nenhum vídeo. Eu vi que eu tava... Porque a minha rinite alérgica estava muito atacada. E eu não quis, preferi não gravar vídeo. Mas vai ter muito vídeo no canal, vai ter muitas novidades. Fiquem ligados. E não vou ver nenhum vídeo pessoal. Hoje, graças a Deus, essa semana que eu estou um pouquinho melhor, né? Da rinite. Então pessoal, aqui é o lugar onde... O local onde eu trabalho. Eu trabalho como zeladora. E o meu trabalho é basicamente limpar corredores, limpar calçadas, recolher o lixo, limpar escadas e salão de festa. E essa área da churrasqueira. Eu não posso estar mostrando, né pessoal? Essa parte aqui é o lugar onde faz parte do lugar onde eu trabalho. Sempre que eu venho limpar aqui, né? Que eu limpo também e tal. Eu aproveito para balançar um pouquinho. Porque eu não desisto mais. 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 Se inscreva no canal. 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 Compartilhe no canal.